Sombra dessa Próximo corpo que desponta em silêncio Em silêncio e fora em prato Lua, maçã de escultura Pode ser sonho, os teus lábios quentes Juntos aos meus irmãos vermelhos sempre Olhos, aves e meus versos carentes Hoje pálido e perverso Tempo vir a cor do leito Depois de virgem a paisagem Roda-se fobreda com primeira Cor de pedra turmalina Cor de planta poroína Mesmo pó ou de poeira Mesmo pó ou de poeira Cor que guarda nas cenzalaminas Negra, veste e serena minha Obre a rosa e se desgarra lamento A tomba cair na terra Predileta de tormento Depois de virgem a paisagem Roda-se cobrida com primeira Cor de pedra turmalina Cor de planta poroína Mesmo pó ou de poeira Mesmo pó ou de poeira Depois de virgem a paisagem Roda-se cobrida com primeira Cor de pedra turmalina Cor de planta poroína Mesmo pó ou de poeira Mesmo pó ou de poeira Cor que guarda nas cenzalaminas Negra, veste e serena minha Obre a rosa e se desgarra lamento A tomba cair na terra Predileta de tormento Depois de virgem a paisagem Roda-se cobrida com primeira Cor de pedra turmalina Cor de planta poroína Mesmo pó ou de poeira Mesmo pó ou de poeira Depois de virgem a paisagem Roda-se cobrida com primeira Cor de pedra turmalina Cor de planta poroína Mesmo pó ou de poeira Mesmo pó ou de poeira Mesmo pó ou de poeira Cor de pedra turmalina Cor de pedra